Você pediu, a gente cria aqui. O Efraim pediu para que eu fizesse uma tab bar, uma aula sobre tab bar. É isso que a gente vai fazer hoje e para melhor exemplificar esse tab bar, eu decidi fazer a tab bar do Bubble mesmo. Tem a tab bar de propriedades, a gente vai fazer algo parecido com a tab bar do Bubble para exemplificar para o Efraim. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve aí no canal, tá? Tem uma lista do Instagram também, eu vou trazer novidades, vem um grande lançamento meu. Eu estou para, falta pouco para a gente lançar, vou lançar uma plataforma EAD. Acredito que no próximo mês estará no ar e em breve estou colocando uma lista aí de quem estiver interessado. Se você tem interesse de uma plataforma EAD, eu vou deixar, talvez, nessa descrição eu vou deixar o link de uma lista de espera. Se você tem interesse, acessa lá a nossa lista que vai ter alguns descontos aí promocionais para quem estiver na lista, tá? Então vamos lá, sem enrolação, bora para o vídeo. Bem, aqui na tela a gente vai fazer o seguinte, eu já criei aqui, tá? Eu dei uma adiantada aqui para não perder muito tempo com o design aqui, que isso é básico. Mas eu vou falar o que é que tem aqui para vocês pegarem. Aqui é um grupo, eu criei um grupo aqui, tá vendo um grupo todo aqui. Dentro desse grupo eu coloquei aqui três textos e dentro desses três textos eu agrupei, tá? Selecionei os três itens aqui, botão direito, agrupei eles, tá? Esse aqui tem um grupo, ó. Esse é um grupo, tá? Beleza. Dentro desse grupo, aqui, ou dentro, não, aqui é outro grupo. Tem outro grupo aqui, que eu chamei aqui de grupo aparência, tá? Que é esse aqui, aparência, condicionais e transições. Basicamente o que é que tem nas propriedades aqui do Bubble. Quando você abre um aqui, ó. Aqui, ó. Aparência, condicionais e transições, tá? A gente vai fazer basicamente isso aqui. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui, ó. Eu vou aumentar esse grupo total aqui, esse grupo geral aqui. Onde está os outros grupos dentro. Vamos aumentar ele aqui, tá? E eu vou aumentar a página um pouco. Beleza. Vou aumentar mais. Tranquilo. Só pra gente mexer um pouco nele aqui. Seguinte. Aqui agora, eu vou duplicar esse grupo. Ctrl D. Vou colocar ele aqui embaixo. Colocar bem no finalzinho aqui do outro grupo, tá? Colado, colado com o outro aqui. Nesse grupo, a gente vai fazer o seguinte. Você desmarca essa caixa aqui, ó. E marca Collapse, tá? Nos dois grupos. Beleza. Aparência, ele tem só esse... A condicionais só tem esse campo aqui. Então, a gente pode diminuir bem esse grupo aqui. Vou fazer assim. Esse aqui eu vou apagar. Esse aqui eu vou apagar. E aqui eu vou fazer um texto. Centralizar na horizontal. Centralizar na vertical. Tá? Opa. Ctrl Z. Eu quero aumentar esse texto aqui, tá? Colocar ele no centro. E alinhar esse aqui no centro também. Opa. Central horizontal. Beleza. Aqui ele diz... Defina uma nova condição. Defina outra condição. Defina outra... Onde... Adicional. Condicional. Aqui tem um maisinho aqui. Beleza. Aqui é só questão de design, tá? Não vou me atentar muito a isso. Aqui já tá um pouco parecido com... Com o do Bubble. Aqui... A gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar essa cor aqui. Esse é um plugin, tá? Se você não tem, é bom instalar aí pra questão de design. Color pick. Aqui, ó. Color pick a dropper, tá? Vamos colocar aqui. Vou remover o estilo dele. Background color. Vou botar uma cor aqui. Aqui. Colocar essa cor. Arredondamento. Eu vou colocar aqui de 5. E parece que a internet caiu. Vamos ver se caiu mesmo. Eu vou construindo aqui. Centralizar na vertical. Beleza. Esse grupo, a gente vai chamar de grupo agora. Não é mais aparência. Vai ser o grupo condicional. Condicional. Tá? Transições. Só tem um drop-down aqui também. Aqui eu vou botar uma alinhada na vertical. Beleza. Duplicar esse outro aqui também. Colocar ele bem embaixo aqui, tá? E agora, esse aqui vai ser o grupo transições. 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 Beleza. Aqui a gente retira isso aqui. E agora vamos copiar esse drop-down aqui. Colar aqui. Beleza. Diminuiu um pouco o tamanho. Centralizar na vertical. Diminuiu um pouco mais. Aqui. Será usada na vertical. Beleza. Agora, a gente vai fazer o que realmente importa nas transições. O que caracteriza um tab-bar é o seguinte. Quando você clica no botão, o botão e o grupo fica indicando qual é o grupo que está sendo exibido. Não é isso? Aqui, ó. Aqui está exibido aparências, né? Os outros estão escondidos. É isso que a gente vai fazer aqui. Eu não recriei aqui esse grupo todo para não demorar tanto no vídeo. Então, vamos partir agora para o para o custom state que é o que vai fazer esse, essa mágica acontecer. Vamos lá. Você vai clicar duas vezes na página, vir nesse zinho aqui, tá? e adicionar um novo custom state. Eu vou colocar do tipo texto, tá? Tipo texto aqui. Que vai ser do tipo texto. Vou botar o nome nave de navegação, tá? Beleza. Agora, você vai vir no grupo, tá? Selecionar o grupo aqui e colocar um condicional nele. Qual é o condicional? Tabbar, que é a página onde você criou o custom state, tá? Nave, que é o custom state que você criou. Is a aparência. Aparência, tá? Quando ele for aparência, ele vai, opa, ele vai ficar visível. Vamos lá. A gente vai copiar essa condição aqui e agora vamos colar nessa outra aqui que é a da condicional. Agora a gente vai mudar o nome aqui para condicional. cola também aqui no grupo transições. E aqui agora vai ser transição. Beleza. Metade do caminho concluído. Agora é o seguinte, a gente vai fazer as ações para gerar, para ativar esse custom state. você vai vir aqui nos botões aparência. Clica duas vezes nele. Iniciar workflow. E agora vem elements action set state tab bar que foi onde você criou o custom state, tá? Nave que é o custom state e agora a gente vai chamar o custom state que a gente criou que é aparência. 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 Beleza. Copia isso aqui. Cola. E agora a gente vai pegar o texto condicional. E vamos fazer a mesma coisa, só que agora aqui a gente vai botar o que? Condicional. Beleza. Copia novamente. Deixa eu ver esse texto como é que está o nome. transições mesmo. Você vai vir colar também. Agora você pega o texto transições e altera aqui o custom state para transição. Transição. Beleza. agora a gente tem que fazer algo para que esses botões mudem de cor e fiquem da cor do grupo. Então você vem aqui no botão, tá? E esse aqui já está dessa cor. A gente vai fazer o seguinte, vai alterar aqui. Eu vou pegar essa cor aqui, ó. Que é a cor, essa mesma cor desse fundo aqui. Vou colocar nesse botão aqui, ó. No background dele. Beleza. agora condição. Nós vamos colar aquela condição lá que a gente tinha lá. Quando a página tiver no navbar for aparência ele já é visível. O que a gente quer que faça? A gente quer mudar o background dele, tá? Então o background cola. Agora a gente muda para a mesma cor do grupo. Desse grupo aqui. Vem aqui. Copia. E cola aqui no background. Opa. Aqui não. Calma, calma. Aqui não. Aqui, ó. Aqui no... Na condição. Tá? Ó, vamos ativá-la para ver como é que fica. Pronto. Agora você copia esse condicional. Não dá nem copia, já vai... Ah, não. Tá aqui não. Você cola esse condicional aqui e cola no botão transições também. Agora só precisa mudar o custom state. Aqui vai ser condicional e aqui vai ser transição. Opa. Transição. E agora vamos usar um preview. Se a internet deixar. Se a internet não deixar, a gente volta daqui a pouco. Mas ela deixou. Ela já está iniciando, ó. Está aqui o conteúdo. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse aqui está como visível e esse está como visível. Não é para isso acontecer. Vamos lá. Veja que não apareceu nada, né? Por que que não apareceu nada? Porque a gente não colocou por padrão um state inicial. A gente bota aqui. Aparencia. Vamos novamente aqui. Pronto. Agora ele já veio no state aparência aqui. Está vendo? Aqui está bem parecido com o nosso propriedades ali do do bubble. Aí você vem condicional. Ele tem aqui o definir outro condicional. Esse botão não está na... O que que é esse? aqui está sem sombra, cara. Tem uma leve sombra aqui. Preto. Colocar aqui um 30%. Para ver. Acho que é mais ou menos isso. Só para a gente ver bem esse botão. E aí você pode brincar com com as transições aqui nesse botão. Ele não está ficando, cara. Não sei por que. Aqui, entendeu? Agora esse botão ficou um pouco menor. A gente tem que fazer o que aqui agora? Vamos formatar esse botão aqui. Eu vou colocar aqui um arredondamento de 5. Agora é o seguinte. Aqui tem outro já esquecendo aqui também. Você vai definir cada borda independente. Você vai colocar somente arredondamento no topo da esquerda e no topo da direita. A mesma coisa aqui para transições. Definir borda como independente. 5 aqui e 5 aqui. Vamos atualizar aqui novamente. A transição está menor. condicional transições Esse grupo aqui que está um pouco vai subir aqui 5 pixels acho que é essa diferença aqui. Você podia aumentar também o grupo tá? Aparência condicional transições tá? Um tab bar bem bacana aí com inspiração no próprio bubble tá? E se quiser você pode modificar esse aqui ele tá eu não tô entendendo porque ele não tá aparecendo um botão cara ele tá visível a não tá certa sombra tá certo grupo F não tô entendendo porque não tá ficando essa propriedade aqui tá sem sombra mas é isso um um tab bar aí para o Efraim Efraim que perguntou no canal e mais uma vez não esquece se inscreve aí no canal que me ajuda bastante a continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra você tá valeu galera um grande abraço e até a próxima